Frutos do mar são sempre surpreendentes e essa receita vai vongole, que além de delicioso, é super econômico e rende que é uma beleza. Olhem só que facilidade que a gente faz. Esse é o vongole que já está limpo. Então, em uma panela grande, coloco bastante azeite, cebola, tomatinho e cerejas, dou uma bela de uma temperada, acrescento o vongole e deixo tudo isso refogar por uns 5 minutinhos até cozinhar todo o vongole. Depois eu acrescento o molho de tomate, a massa que já estava cozida, misturo muito bem e coloco os alhos fritos junto com limão. O limão vai dar uma acidez deliciosa e o alho sabor ainda melhor. Olhem só que delícia fica!